Eu acho que é uma das primeiras vezes com os cantores na minha vida, eu tenho esse sentimento. E esse Fagner, quantos anos precisa morar no Brasil para ouvir todos? A gente não tem essa na Rússia. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rússia que estuda português. E agora eu entrei no humor de descobrir novas coisas. Tipo, eu quero refrescar o meu playlist brasileiro. E graças a Deus que eu tenho com vocês meus principais recomendantes. Quem recomenda para mim muitas coisas úteis e agora, aqui tem um monte de comentários sobre a música Canteiros. Canteiros. Zé Ramalho e Fagner. Com Zé Ramalho, eu estou já conheço ele, a arte dele, a música dele. Shao Gigi's era uma coisa muito séria, muito legal, muita combinação perfeita do paese e da música. E agora, duet com Fagner, ele eu não conheço ainda. Nossa, vocês têm tantos cantores? Quantos anos precisa morar no Brasil para ouvir todos? Quando eu já estou começando a pensar que eu conheço já bastante, aparece mais um nome, aparece mais uma canção que eu nunca nem ouvi. Mas isso é ilegal, na verdade, né? Isso é infinita viagem das ondas da música brasileira. E então, sem muitas palavras, bora começar. Só antes, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para saber primeiro sobre novos vídeos e apoia com o like, porque isso realmente é super importante para o nosso canal. Canteiros. Bom que eu tenho tradutor. Ela é maestra realmente, né? O que eu tenho tradutor. Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza Chamou de coisa, cuidamos da vida Não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Só que... Que... Bom... Nossa... Sabe aquele tipo de música Que não toca nos rádios populares todos os dias Mas você vai sempre voltar Mas você vai sempre voltar para essas canções Mas você vai sempre dar pra ouvir Para as suas crianças Quando você vai falar sobre os exemplos De uma música boa Essa música vai chegar na sua cabeça primeiro Esse caso Isso é exatamente esse caso O que eu estou falando agora Dá pra sentir o peso do arte E as letras é a música Jesus Vamos abrir as letras E esse Fagner Por que Raimundo Fagner? Porque eu nunca ouvi antes sobre ele Quando penso em você Fecho os olhos de saudade, né? Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Eu só queria ter do mato Um gosto de framboesa Procureir entre os canteiros E esconder minha tristeza Vocês sabem disso provavelmente Mas eu estou descobrindo só agora Isso não é algum poema Ou poesia que está colocada na música Essas letras não existiam antes da música independente Isso é a pura poesia Tipo poema, pronta Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa O tempo da vida Pois se não chega a morte O coisa é parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa E cuidemos da vida Se não chega a morte O coisa é parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Eu ainda sou bem moço Por tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Jesus, eu vou fazer um pequeno crime Mas eu vou pausar Desculpa Mesmo vem da outra cultura Da Rússia E não ouvir a música deles Toda vida Ou não saber os nomes deles Toda minha vida Esse vídeo transmite Tanta força E tanta confiança Que você pode só dar respeito E eu nem poderia nem pausar No momento Quando eu queria falar Tanto pra vocês Que olha como eles Cantinam um voz do outro Isso fez a canção Muita dinâmica E mostra a mistura Dos sentimentos Que acontecem na cabeça Das pessoas Que moram Os momentos da vida Assim Agora esse é o meu preferido Momento dessa música Agora quando Zaramalho entra Para esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Para tanta tristeza Deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte O coisa aparece E nos arrasta a bolsa Sei ter medo da vida Eu ainda sou bem moço Para tanta tristeza E deixemos de coisa E cuidemos da vida Se não chega a morte O coisa aparece E nos arrasta a bolsa Sem ter vista a vida Eu ainda sou bem moço Para tanta tristeza E deixemos de coisa Como é que Eles se sentem Um do outro E nos arrasta a bolsa Sem ter vista a vida Eu ainda sou bem moço Para tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Se não chega a morte Nossa A gente não tem isso na Rússia A gente não tem alguns cantores Nesse estilo da música Não realmente Eu parei para pensar agora Se a gente tem Alguém na Rússia Cantando as músicas Não é mesmo Parecido estilo Com violão E acho que não É estranho Mas não Nossa Eles representam muito bem Eu até não sei O que exatamente falar Porque eu sinto Que a minha opinião Na frente Deles É um pequeno pedacinho Só Porque Eles se parecem Como duas mentes Superiores Que nós podemos Só ver Ouvir E aproveitar Eu acho que Uma das primeiras vezes Como os cantores Na minha vida Eu tenho esse sentimento Você não sente Nessa coisa Quando você encontra Alguma arte Pela primeira vez Na sua vida E você não se pergunta Será que eu gosto? Será que esse estilo Para mim serve? Você só sente O peso do talento Como é sério E como que isso Não para uma vez Soa a música do chiclete E deixemos de coisa E cuidemos da vida Se não chega a morte O coisa é paz E nos arrasta moços Sem ter vista a vida E nos arrasta moços Para tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida E se não chega a morte O coisa é paz E nos arrasta moços Sem ter vista a vida Meu moço 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 Para tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida E se não chega a morte Nos arrasta moços Agora eu sei o que eu vou ouvir Quando vai ter chuva Isso mesmo é essa música Meu Deus Eu queria descobrir O significado verdadeiro da música Pode ser eu não entendi alguma coisa E primeiro O que tem aqui no Google Canteiros A canção proibida Quem exatamente Escreveu as letras Dessa música Parece que tem Muitas polêmicas Eu preciso Seu opinião Nos comentários Vamos falar sobre isso Mesmo com essa história A música parece Tão amada Pelos brasileiros Muito obrigada Por assistir esse vídeo Até o final Vou esperar Seus comentários Aqui embaixo E até a próxima Eu já preparei para você Esses duas Eles são ambos incríveis Então até lá Tchau, tchau